Olá, ministros de relações exteriores dos países que vão participar da cúpula ibero-americana na Espanha estão reunidos para discutir o documento final do encontro, a declaração de Cades. No intervalo dessas discussões, o ministro das relações exteriores do Brasil, Antônio Patriota, conversou com a imprensa. De Cades, na Espanha, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações por telefone. Antes da abertura oficial da 22ª Cúpula Ibero-Americana, que encades na Espanha, o ministro das relações exteriores, Antônio Patriota, confirmou que um dos assuntos do encontro é a crise econômica internacional. A declaração final do encontro, segundo o ministro Antônio Patriota, vai falar sobre a retomada do crescimento econômico e da importância do setor privado, das micro e pequenas empresas e da pesquisa e inovação tecnológica. Quando perguntado se por conta da crise na Europa o Brasil poderia receber trabalhadores de Portugal e da Espanha, o ministro das relações exteriores, Antônio Patriota, disse que o Brasil sempre foi um país que acolheu os imigrantes de braços abertos. Segundo dados da ONU e da União Europeia, o desemprego na Espanha, por exemplo, chega a 22% da população do país, que é de 47 milhões de pessoas. De Cádiz, na Espanha, Paulo Lassalve. E a abertura da Cúpula Ibero-Americana está marcada para esta sexta-feira, às 7 horas da noite, na Espanha, 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff vai discursar na manhã deste sábado, durante a primeira sessão plenária do encontro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.